Olha, vamos dar um pouco de assunto, porque o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina divulgou o primeiro relatório de bauneabilidade da temporada 2018-2019. Vou conversar novamente com o Luiz Gustavo Silva, para saber como é que está a situação aí nas nossas praias, né Luiz? Olha Rogério, começamos a contagem, né, para o verão. Informação não só para os turistas, mas também para os moradores. E nós estamos falando de todas as cidades do litoral catarinense, porque muitas recebem essa análise do Instituto. São 219 pontos em todo o nosso litoral. E nesse primeiro relatório, então, 77,6% de todos esses pontos estão próprios para banho. Esse relatório, ele agora, a partir de agora, sai toda sexta-feira. Então, antes de começar o seu fim de semana, antes de escolher a praia que você vai passar pelo litoral catarinense, dá para checar a informação de como é que está aquela praia, se está boa ou não para banho. Tem um site, inclusive, que a gente vai mostrar aí para vocês. Você acessa esse site interativo e consegue ter todas essas informações. No caso, aqui de Florianópolis, são 75 pontos analisados. E nesse último relatório, então, 80% estão próprios para banho também. A gente segue, é claro, acompanhando de perto que seja um bom verão para todo mundo, né? Voltamos ao estúdio do Santa Catarina no ar.